Hoje pra você não sigo mais Vou tentar te esquecer E cuidar da minha vida Já chega de judiar de mim É melhor eu ir embora Foi você quem quis assim Você me usou como bem quis Humilhou até demais Me arrastando pelo chão Vou viver abandonado e infeliz Pois você tem uma pedra No lugar do coração Hoje pra você não sigo mais Vou tentar te esquecer E cuidar da minha vida Já chega de judiar de mim É melhor eu ir embora Foi você quem quis assim Você me usou como bem quis Humilhou até demais Me arrastando pelo chão Vou viver abandonado e infeliz Pois você tem uma pedra No lugar do coração Você tem uma pedra No lugar do coração Pois você tem uma pedra No lugar do coração Não maltrate o meu coração Não machuque a quem te ama Eu só quero é ser bem feliz Esquecer os desenganos Se chorei já não importa mais Eu voltei porque te amo Só espero que você Rápido em mim Como é gostoso gostar de você Como é tão lindo gostar de você Meu amor É importante te amar tanto assim Meu amor Te amo demais Você é o sonho que sonhei No destino desta vida Procurei até te encontrar Minha amada, minha amiga Só espero que você, Rápido, entenda Como é gostoso gostar de você Como é tão lindo gostar de você Meu amor É importante te amar tanto assim Meu amor Te amo demais 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 Meu amor Se você quiser Vai ter que me aceitar Vai ter que me aceitar do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me aceitar De lembrar de mim DJ Luciano Silva Hoje eu sou mais eu Hoje eu sou mais eu e vivo Mas porque sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada reta E sem descenda E sem descenda Por isso eu penso desse jeito Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Se você quiser Se você quiser Vai ter que me aceitar Vai ter que me aceitar do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Estou bem assim Cansei de me entregar Pra me satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu e vivo Mas porque sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada reta e sem descenda Por isso eu penso desse jeito Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim DJ Luciano Silva DJ Ibson É tomando Só as melhores PARA E! Esqueça o que passou Não vivo sem você Ninguém vive sem amor O nosso amor é lindo e não pode morrer Preciso tanto de você Se eu te magoei, você me magoou De hoje em diante vamos viver Um louco amor Pare, vence, esqueça o que passou Não vivo sem você Ninguém vive sem amor Pare, vence, esqueça o que passou De hoje em diante vamos viver Um louco amor Contando o passado Correio, DJ Luciano Silva O nosso amor é lindo e não pode morrer Preciso tanto de você Se eu te magoei, você me magoou Esqueça tudo o que passou Pare, vence, esqueça 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 o que passou DJ Luciano Silva Falei de amor, eu sei Um pouco inibido É nisso tudo que eu errei Tentei te falar Não foi suficiente, não Quero te entregar De vez, meu coração Quero te entregar De vez, meu coração Quero te ver Preciso te encontrar Eu preciso te falar E te amo Quero te ver Preciso te encontrar Eu preciso te falar E te amo Recortando o passado Correio, DJ Luciano Silva Eu vi no horizonte Sol brilhando pra nós dois Fiquei flutuante A vida começou depois Naquele sentido Não te falei De amor, eu sei Um pouco inibido É nisso tudo que eu errei Tentei te falar Não foi suficiente, não Quero te entregar De vez, meu coração Tentei te falar Não foi suficiente, não Quero te entregar De vez, meu coração Quero te ver Preciso te encontrar Eu preciso te falar Que te amo Quero te ver Preciso te encontrar Eu preciso te falar Eu preciso te falar Que te amo Quero te ver Preciso te encontrar DJ Luciano Silva DJ Livison Tentando São as melhores São as melhores Estou tão sozinho E eu preciso te encontrar Que te amo Eu falei Coração Pra você não Se apaixonar Agora dá teu jeito Não reclama Me diz que a ilusão Me diz que é ilusão Que essa solidão E você vai ter que aceitar E você vai ter que aceitar Para com essa mania De me fazer sofrer Acredita mais em meu coração E me deixa escolher Para com essa mania De me fazer sofrer Acredita mais em meu coração E me deixa escolher Para com essa mania De me fazer sofrer Acredita mais em meu coração E me deixa escolher Para com essa mania De me fazer sofrer Acredita mais em meu coração DJ Luciano Silva DJ Iverson É tomando Só as melhores Só as melhores Só as melhores Se for amor Se for amor Que tem pra me ofertar Meu bem Eu também Tenho amor pra te dar Se for amor Que tem pra me ofertar Que tem pra me ofertar Meu bem Eu também Tenho amor pra te dar Quero ser o teu homem O resto da vida Você ser minha mulher Amante e querida Então pra ter essa distância Então pra ter essa distância Que só nos faz sofrer Venha se atirar Nos meus braços Delirar de prazer Se for amor Que tem pra me ofertar Meu bem Eu também Tenho amor pra te dar Se for amor Que tem pra me ofertar Meu bem Eu também Tenho amor pra te dar Esqueça que você Chorou de saudade Esqueça tudo isso E volte pra mim Porque quero te dar Amor sem fim Se for amor Que tem pra me ofertar Meu bem Eu também Tenho amor pra te dar Esqueça que você Chorou de saudade Esqueça tudo isso E volte pra mim Porque quero te dar Amor sem fim La 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 la... La 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 la... La la... Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Para o meu coração O que vou fazer Sem você aqui É como caminhar Numa estrada sem saber aonde Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Talvez qualquer dia desses Eu resolva de uma vez Deixo tudo e vou te procurar Eu pensei, não vai ser fácil Me conheço, pois eu acho Só assim Vou tentar mudar meu gênio Certas vezes eu não entendo Me conheço, é triste a solidão A distância me maltrata Cada dia que se passa É sempre em vão Para o meu coração O que vou fazer Sem você aqui É como caminhar Numa estrada sem saber aonde Cortando o passado Com ele, DJ Luciano Silva Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei. Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei É mesmo que eu quero falar Quando você chegou na festa Eu logo notei E disfarçadamente de você me aproximei E lhe chamei pra dançar Você imediatamente aceitou Peguei na sua mão e fui para o salão Enquanto tocava esta canção Acordando o passado Coelho, DJ Luciano Silva Senti uma tremenda emoção Quando lhe beijei em plena multidão Senti o seu corpo estremecer Sua voz emudecer Pois nada podia me dizer Voltava há pouco tempo O baile terminava Com aquele seu jeitinho Me beijava sem parar Enquanto aquela canção Voltava a tocar Senti uma tremenda emoção Quando lhe beijei em plena multidão Sentia o seu corpo estremecer Sentia o seu corpo estremecer Sua voz emudecer Pois nada podia me dizer Voltava há pouco tempo O baile terminar Com aquele seu jeitinho Me beijava sem parar Enquanto aquela canção Voltava a tocar Música DJ Luciano Silva DJ Iverson Tomando Somos melhores Você já entrou no meu mundo Na hora mais certa Você me falou de amor Me fazendo feliz E eu concordei Com um gesto de carinho Me abracei com os teus sentimentos E me apaixonei E então vamos ser dois amantes Com o que a vida nos concedeu Vivendo num grande romance Cheio de amor Mas é preciso Um pouco de emoção Pra que a gente dependa um do outro Num só coração Eu sei vai depender de mim Eu sei vai depender de você Eu sei vai depender de nós Nossa relação Eu sei vai depender de mim Eu sei vai depender de você Eu sei vai depender de nós Nossa relação Nossa relação E então vamos ser dois amantes Com o que a vida nos com o que a vida nos concedeu Vivendo um grande romance cheio de amor Mas é preciso um pouco de emoção Pra que a gente dependa do outro num só coração Eu sei, vai depender de mim Eu sei, vai depender de você Eu sei, vai depender de nós Nossa relação Eu sei, vai depender de mim Eu sei, vai depender de você Eu sei, vai depender de mim Hoje estive mexendo no meu passado Foi uma foto da linda que eu te encontrei Eu lembrei o teu sorriso e fiquei parado Quero te amar de novo, como eu não sei Naquele banco da praça ainda te espero Sentado no mesmo cantinho Vivo a te esperar Vou te provar que te amo Por isso te espero Venha pra rua e me encontre no mesmo lugar Volte Volte Ainda eu estou te esperando Te amando, te adorando, te implorando Perdidamente louco por você Pense E volte pelo menos um instante Me dê mais uma vez só uma chance Agora eu não quero te perder Naquele banco da praça ainda te espero Sentado Sentado no mesmo cantinho Vivo a te esperar Vou te provar que te amo Por isso te espero Venha pra rua e me encontre no mesmo lugar Volte Ainda Ainda eu estou te esperando Ainda eu estou te esperando Te amando, te adorando, te implorando Perdidamente louco por você Pense E volte pelo menos um instante Me dê mais uma vez só uma chance Agora eu não quero te perder Volte Ainda eu estou te esperando Ainda eu estou te esperando Ainda eu estou te esperando Te amando, te adorando, te implorando Perdidamente louco por você Pense E volte pelo menos um instante Me dê mais uma vez só uma chance Agora eu não quero te perder Não vale a pena amar do jeito que eu amei Não vale a pena me entregar sem ser amado Tudo que eu quis foi ter você em mim O meu coração foi seu abrigo Mas eu te confesso que não fui feliz Eu não fui amado como eu sempre quis Não vale a pena, não vale a pena Não, 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 não O seu beijo doce me envenena Não vale a pena, não vale a pena Não, 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 não O seu beijo doce me envenena Não vale a pena amar do jeito que eu amei Não vale a pena me entregar sem ser amado Tudo que eu quis foi ter você em mim O meu coração foi seu abrigo Mas eu te confesso que não fui feliz Eu não fui amado como eu sempre quis Não, 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 não O seu beijo doce me envenena Não vale a pena, não vale a pena Não, 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 não O seu beijo doce me envenena Não, 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 não Na escuridão do meu caminho Sigo triste sem ninguém Abandonado tão sozinho Sinto a falta de alguém Na escuridão do meu caminho Na escuridão do meu caminho Sigo triste sem ninguém No longo caminho da vida O meu pensamento é só teu Trago no peito a esperança No olho свim Que teu amor seja meu Abandonado tão sozinho Em meu coração Sinto a falta de alguém Na escuridão do meu caminho Sigo triste e sem ninguém No longo caminho da vida O meu pensamento é só teu Trago no peito a esperança Que teu amor seja meu Abandonado tão sozinho Sinto a falta de alguém Na escuridão do meu caminho Sigo triste e sem ninguém 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 DJ Luciano Silva DJ Iverson Detonando É uma lágrima de amor Não é um sonho que acabou Na solidão me escutar A gente diz que nunca mais A gente já voltou atrás Mais de uma vez Me escuta Quero dizer te amo demais Quero você bem perto de mim E só nós dois amando até o fim Oh meu amor Meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor Oh meu amor E ser o seu melhor amigo Oh meu amor Meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor Oh meu amor E ser o seu melhor amigo É uma lágrima de amor Não é um sonho que acabou Na solidão me escutar A gente diz que nunca mais A gente já voltou atrás Mais de uma vez Me escuta Quero dizer te amo demais Quero você bem perto de mim E só nós dois amando até o fim Oh meu amor Meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor Oh meu amor E ser o seu melhor amigo Oh meu amor Meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor Oh meu amor E ser o seu melhor amigo Oh meu amor Meu grande amor Eu quero estar sempre contigo Te dar amor DJ Luciano Silva DJ Iverson Detonando Som as melhores Foi assim Que descobri o amor Você partiu Você partiu E eu fiquei Na sua ausência Eu chorei Sentindo no meu peito A dor da solidão Eu sofri Sem ter os teus carinhos Por isso Por isso vim pedir perdão Fazer feliz meu coração Que não consegue mais Viver sem você Nunca mais Vou deixar você tão só Nunca mais Vou brigar contigo Nunca mais Fica sem você Nunca mais Nunca mais Vou deixar você tão só Nunca mais Vou brigar contigo Nunca mais Fica sem você Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Foi assim Que descobri o amor Você partiu E eu fiquei Na sua ausência Eu chorei Sentindo no meu peito A dor da solidão Eu sofri Sem ter os teus carinhos Por isso vim de ti Fazer feliz meu coração Que não consegue mais Viver sem você Nunca mais Vou deixar você tão só Nunca mais Vou brigar contigo Nunca mais Fica sem você Nunca mais Nunca mais Vou deixar você tão só Nunca mais Vou brigar contigo Nunca mais Fica sem você Nunca mais 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 Vou deixar você tão só Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Vou deixar você tão só Nunca mais Vou brigar contigo Nunca mais 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 Tanto tempo esperei pra mim Um amor tão legal assim Tanto tempo esperei você Até que te encontrei Você sabe o que é amar Mil loucuras a vir fazer Quando estou perto de você Tudo pode acontecer Num abraço apertado um beijo Eu te dei a luz da lua Quando dei por mim Já estava envolvido Num abraço apertado um beijo Eu te dei a luz da lua Quando dei por mim Já estava envolvido Adoro você Acordando o passado Com ele DJ Luciano Silva Tanto tempo esperei pra mim Um amor tão legal assim Tanto tempo esperei você Até que te encontrei Você sabe o que é amar Mil loucuras a vir fazer Quando estou perto de você Tudo pode acontecer Num abraço apertado um beijo Eu te dei a luz da lua Quando dei por mim Quando dei por mim Já estava envolvido No abraço apertado um beijo Eu te dei a luz da lua Quando dei por mim Já estava envolvido Adoro você Na 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 DJ Luciano Silva, DJ Iveson, detonando, só as melhores. Quando eu conheci você, juro que não pude esquecer. Era uma noite tão linda, eu me lembro ainda, daquele seu olhar. Sorrindo estavas a me olhar, e tão feliz você me fez. Meu coração a palpitar, me fez amar mais uma vez. Quero te dizer que eu, hoje sou bem mais feliz, porque eu encontrei você, meu grande amor. Quero te dizer que eu, hoje sou bem mais feliz, porque eu encontrei você, meu grande amor. Sorrindo estavas a me olhar, e tão feliz você me fez. Meu coração a palpitar, me fez amar mais uma vez. Quero te dizer que eu, hoje sou bem mais feliz, porque eu encontrei você, meu grande amor. Quero te dizer que eu, hoje sou bem mais feliz, porque eu encontrei você, meu grande amor. Porque eu encontrei você, meu grande amor. Porque eu encontrei você, meu grande amor. Quero te dizer que eu, hoje sou bem mais feliz, porque eu encontrei você, meu grande amor. Quero te dizer que eu, hoje sou bem mais feliz, que eu encontrei você, meu grande amor. E me enganei Sei que ainda vou chorar Sei que muito vou sofrer Mesmo te amando tanto tenho que esquecer Sei que ainda vou chorar Sei que muito vou sofrer Mesmo te amando tanto tenho que esquecer Desculpe, mas agora eu vou embora As minhas coisas eu já arrumei Tudo que você me deu Quero agora devolver Levando essas lembranças suas aumenta o meu sofrer Vou sair por aí Sem destino Chega de mim Que eu vou sair Por aí Sem destino Chega de mim Que eu vou Desculpe, mas agora eu vou embora As minhas coisas eu já arrumei Tudo que você me deu Quero agora devolver Quero agora devolver Sem destino Chega de mim Que eu vou Que eu vou Que eu vou Que eu vou Pra aí Vem, vem, vem pra mim Vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim Liguei Liguei pra você Liguei pra você Foi tudo em vão Não ouvi sua voz Tentei te esquecer Tudo me lembra você E não Vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim DJ Luciano Silva DJ Iveson Detonando A noite se foi O sol começa a brilhar E eu sozinho aqui Vem, vem pra mim Sempre a esperar você E não Vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim Liguei pra você Foi tudo em vão Não ouvi sua voz Tentei te esquecer Tudo me lembra você E não Vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim Vem, vem pra mim Vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim Vem, vem pra mim